Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, como sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também, compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, décimo terceiro salário será pago novamente, confira quem vai receber Excelente notícia confirmada aí aos idosos para saltarem de alegria com a excelente notícia que os beneficiários têm a chance de receber o décimo terceiro salário novamente neste mês de novembro ou mês de outubro ou dezembro. O décimo terceiro será pago novamente para aqueles grupos de aposentados e pensionistas que não receberam a antecipação. Então quem não recebeu a antecipação em maio, abril e junho vai receber agora em novembro ou dezembro e também será pago para aquela classe de carteira assinada que é o grupo CLT. Caso também não tenha antecipado, vai receber agora em novembro ou dezembro, né? Para a classe CLT, cabe à empresa se vai antecipar ou não esses pagamentos, assim, pagando todos por uma parcela ou se vai pagar em duas parcelas, né? Em novembro e dezembro, né? Quem já recebeu não terá mais direito neste ano, só vai receber agora no próximo ano. Então, fique atento aí que você vai receber junto com o seu salário mensal, ou seja, você vai receber o seu salário em 50% do décimo terceiro no mês. No outro mês, recebe novamente o salário com mais 50% que é o restante da parcela do décimo terceiro. O décimo terceiro é um bom, é um bom grana extra que vai chegar em boas horas nas mãos de quem realmente precisa. E será pago, como eu falei, junto com o salário mensal, né? O décimo terceiro para aposentado e pensionista, ele vem sendo aí antecipado desde o ano de 2020. Por causa da Covid-19, o governo tomou essas medidas e antecipou esse pagamento aí do décimo terceiro salário. Então, todos os anos, ele é antecipado. Neste ano foi antecipado, uma parte recebeu e a outra não recebeu e vai receber agora, quem não recebeu, em novembro e dezembro.